Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União dessa quarta-feira. Daniela Marques comandava a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. No Ministério da Economia, também foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos. É administradora de empresas, formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC. Daniela também atuou como executiva de diversas empresas, como a Bozano e a Ora Investimentos. Daniela Marques assume a presidência da Caixa Econômica Federal, no lugar de Pedro Guimarães. A Caixa, segundo a própria instituição, é o maior banco financiador da casa própria no Brasil, com 66,5% de participação no mercado. Recentemente, alcançou a marca de R$ 400 bilhões em financiamentos habitacionais à população brasileira.